que um homem foi preso suspeito de tráfico de drogas. A ação aconteceu quando policiais realizavam patrulhamento na colônia Sapé de Cima, em Itaporanga da Ajuda, quando se depararam com um indivíduo suspeito transportando um bornal nas costas, uma mochila. Na abordagem foram encontrados no interior dessa mochila, desse bornal, aproximadamente 580 gramas de substância análoga à maconha, aproximadamente 92.2 de substância análoga à cocaína, deve ser 92 gramas, uma balança de precisão, seis pinos de cocaína e dois rolos de papel filme, parte dele já utilizado para embrulhar os entorpecentes, além também de um celular. O suspeito foi conduzido à delegacia para as devidas providências cabíveis, como deve ser. E, nesse domingo, policiais militares do COI, após recebimento de denúncias de que um cidadão teria sofrido uma tentativa de homicídio por arma branca, deflagraram uma operação na cidade de São Cristóvão. O suspeito foi localizado e preso pelos militares quando tentava se esconder. Uma espingarda de caça foi apreendida com o suspeito. O suspeito foi encaminhado à delegacia plantonista para as providências cabíveis também. Está aí a imagem, inclusive, da arma para que você possa acompanhar. Agora...